Caiu e um gajo não o ouviu. Esta posição é muito boa. Tenho as jogadoras à frente. Os gajos, se calhar ali do fundo, nem me viam. Provavelmente, como não estou de sniper. Eu nem ouvi não. Olha lá merda. Se não houvesse o call out, eu estava ali na boa. Sim. Ah, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Olha, não conseguimos apanhar o coiso. O que? O Rikon? Não, é lá em baixo. Na merda. Ainda não arriscaram-nos. Ah, eu posso tentar. Espera aí. O Mustapha apanhou. Ah, o Mustapha, não. Não, não. Onde tem um trono de... De recomprar o Rikon. Alvante. Olha, vamos por baixo. Se calhar é melhor não. E o Peixe está lá em cima. O Peixe está lá em cima. O Peixe também é verdade. O Peixe está lá em cima. Tem que ter cuidado com os snipers. Se virem alguém, marquem no mapa. Não disparem logo. Mustapha, se tiver alguém, marque-lhe. Tire-lhe para direto. Eles podem entrar em qualquer buraco. Caralho, foda-se. Vou mandar o EV. Na merda, a gente devia ter comprado... Precisions. Vou mandar o EV. Não há pouco. Ah, era aquele que anda. Não há meio um. Agora, vamos caçá-lo. Olha ali. Perfeito! Ele está tudo solido, eu acho. Ele está tudo solido. Cuidado, pode haver mais gás lá. Cuidado, cuidado. Se eu estou dentro da casa, tem vantagem ainda. Vem, vamos... Está aqui outro. Atenção. Cuidado. Cuidado que a espada está aí. Por favor. Cuidado... 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 A gente não precisa gastar um EV. Mais um. Cuidado... Mas ele saiu da casa ou está lá dentro? Não faço ideia Não está a aparecer no Arturite Center Ele não tem ghost Estamos dentro da zona, portanto estamos bem Quem quer vir aqui à casa comigo? Só para ver Eu vou É, ele vazou por esta parte É Portanto sabemos que ainda está vivendo Estamos perto Estamos perto Vamos avançar todos os lados Onde está ele? Vamos avançar Eu vou avançar Entra, 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 entra Entra, 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 entra Isso será para nós Onde está o Mestre? Não tem ninguém em quarto, virdo Né Atenção que aquela porta está aberta. Ah, já estiveram aqui. Cuidado que a zona. Oi, dados baixos. Não é para nós, mas não é perto. Não é para nós ainda. Se alguém estiver comando o coiso, para a gente saber onde é que ele está. Ali, ali, ali. Ali. Não ando. Lado esquerdo. Está lá marcado. Está lá marcado. Não o vejo. Não o vejo. Já estava ali. Anda pela direita onde está o jeep. Temos que passar por causa da zona. Já estou aqui deste lado, para. Está aí boa da gente, daquele lado. Madeira, vamos. Siga a contornar isto. Anda pela direita, já. Vai, que acaso tem boi. Olha a zona, olha a zona. Olha a zona. Olha a zona, olha a zona. Olha a zona, olha a zona. Olha a zona, olha a zona. Está lá gente. Lá perto. Vamos tentar. Atenção que vem malta da nossa esquerda, é? Pois é. O gas está fechando ele. Relocatando a zona. É da esquerda e da direita, é neste momento. Vamos ganhar altura, senão estamos fodidos. Vamos fazer puxar a casa. Olha, está aqui nesta casa. Vamos. Enemio UAV, por aqui. Enemio UAV, por aqui. Está ali... Está ali... Alguém a chegar. Está a aparecer um... Está a aparecer uma coisa no sensor. Está a aparecer uma coisa no sensor. É, das nossas costas. Está a aparecer um sensor. Já ouvi. Atirei o colete. Down. Morto. Foi só eliminado, atenção. E este não foi o que eu atirei primeiro. Porque eu já lhe tinha tirado o colete. Vou puxar o sensor outra vez. As pessoas aparecem aqui a um lado. Cuidado com os snipers. Cuidado com as inovas. Estou sempre com o ar de pizza ligado agora. Atenção. O snip. Atenção o snip. Quem é que tem o invis ainda? Eu tenho um ainda. Calma. Espera a próxima zona. É. É porque eles vão ter que vir para aqui. Caralho. Vamos pouco. Oi? Ele vai avançar por 7 minutos. Vamos lá. Mostrar a farro. Está na janela. Vamos avançar para esta parte. Tirei o colete. Sei lá. Não tenho um sniper. Tirei-lhe o colete pelo menos. Vamos atirar esta casa. Para, para, para. Para. Estudos. Qual é a casa? Gustafa, vim, vim, vim. Qual é a casa? É esta aí? Esta. Sim. Ok. Entra aí. Último. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Ascensor. Fecha a porta. Ninguém apanhou um trofeo sem estampa, não? Não. O gás está fechando. Relocatando na zona. Olha, está aqui um gás, João. Onde? Não consigo marcar. Tem na janela. Ah, está lá. Olha, já marquei. Naquela janela. Onde está verde. Verde, verde. Ok. Ao pé do loadout. Ok. São dois. Nós estamos na zona. Atenção. Quando quiserem, eu mando o Eevee e digam. Eu estava sozinho. Era o da casa verde. Deixa que eles matem uns aos outros. Agora não está. Dentro da casa, dentro da casa. Dentro da casa, dentro da casa. Já está. Não foi TeamWipe. Não. Nelson, cura a porta. Estou a porta. Vou subir. Eu te vi cá em baixo. Eles vão mandar RPGs cá para dentro. Exatamente. Ninguém tem o Trophy System. Foi TeamWipe. L��니다 lá em baixo. Lindo do trabalho. J Лю, temos de passar daqui. Está ali. Está aqui. Quando se Maybe. Manda. Manda. Eu preciso de reconovir na minha posição. UAVs entrando ao A.O. Caralho, ganhei-me. Viste? Como é que se joga a pro? Viste ou não? Viste um gajo de entusiasmo-se. Logo assim é a primeira? Pode gravar, pode gravar. Viste só fazer o final. Que espetáculo. Grande jogo, sim senhor. Vá, mota, mais um. Não, jogámos bem, ninguém foi arrolar, ninguém morreu. Eu morri no final, mas já era o final. Muito bom. Eu acho que existe um challenge previsto. Ué.